Na educação infantil do Colégio Antares, o acolhimento dos profissionais na entrada da escola é uma prática motivadora para o início de um dia feliz. Cantar, brincar, escutar histórias e compartilhar experiências faz parte da nossa acolhida diária, pois valoriza a interação e a expressividade dos nossos alunos. Através da ludicidade, materiais concretos e registros diários, as crianças vivenciam momentos importantes e ricos no processo de aprendizagem. Na educação infantil do Colégio Antares, nós garantimos um lugar gostoso para ser feliz. A educação infantil do Colégio Antares